Tem um assunto realmente também que esse, todo dia, quando a gente está na rua, a gente é parado pela população impuense, perguntando o porquê da não execução da obra da Praça de Betude. Na Câmara Municipal de Ipú já fizemos várias indagações, na oportunidade também nós levamos ao conhecimento do público o ofício que o cidadão impuense, o Ricardo, servidor público estadual, também apresentou um requerimento na Câmara Municipal para que se realizasse uma audiência pública para explicar à população do porquê dessa obra não estar sendo executada. Porque grande parte das pessoas que moram aqui pelo centro da cidade, a região da Aldeota, ali a região da Caixa d'Água, Pereiros, o pessoal tinha o costume de fazer a caminhada ali na praça. O interessante é que não fizeram nada, quebraram o pouco que tinha. A calçada está completamente quebrada, as pessoas não podem fazer uso daquele espaço para as suas práticas de caminhada. Ficou uma obra pelo meu lado do caminho, na verdade o que tem servido lá é um curral. Muitas vezes a gente passa lá, está cheio de animais, animais lá se alimentando do mato, porque está tudo abandonado, tudo largado naquela região. E a gente quer fazer mais uma vez o registro e a cobrança. que faça-se então a obra da praça do CVT. O governo diz que liberou o recurso, a gestão municipal diz que não houve a concretização do convênio para a realização. Aí eu faço a grande pergunta a todos que fazem parte da administração. Se os recursos não estavam no município, para que foi gastar dinheiro com banda para fazer festa, para inaugurar uma obra que não iria ser feita?